Salve, salve rapaziada! Tamo tomando aqui uma ranequizinha e gravando o vídeo, hein? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like Que a SEGA na RJ continua Hoje, vamos de bora, tá fi? Bora lá gravar esse vídeo que hoje não tá fácil Espero que vocês estão curtindo a saga aí Segue nós no Instagram também Que hoje é só conteúdo pesadíssimo Se não assistiu os outros vídeos, assiste lá Procura aí nos últimos vídeos lançados Que a saga tá pesada Chamou? Beijo e vem comigo! Olá rapaziada, meu nome é Lucas Sou dono do Bora aí, MK4 2001 2001 Quem quiser depois seguir lá, o Instagram do carro é BoraMK4Bagg Vou deixar na descrição aí, família O arroba e o link também Lucão, fala aqui comigo aqui Ele é 2001, é 2.0 que é a versão que ele é? É 2.0, né? O Bora aqui no Brasil só sai com a versão 2.0 É verdade, pode crer Olha pra vocês verem, família Vamos lá Que roda que é essa daí? Tamanho, tala e tudo mais Então, essa roda é aro 19 Tala 9, mais 4 Nossa, 19x9, caramba É, é da Touareg, original de Touareg Volkswagen Touareg Bonita essas rodas, 5x100 na furação ou não? Não, ela tá com adaptador Ela é 5x130 130 É até difícil de ver a furação da Volkswagen dessa furação desse modelo Mas ela é 5x130, tá com adaptador Aí a gente botou um adaptadorzinho grandinho ali pra jogar um pouquinho pra fora da pegada que a gente gosta Sabe quantos meninos tem, mais ou menos, não? Ah, cara Quando eu botei a primeira vez tinha 25 Só que ficou pra dentro Aí depois que eu montei os polis que a gente vai mostrar aqui tudo aqui Aí eu botei na frente tá 40 e pouco e atrás de 30 e pouco Tá Bom, eu mandei fazer bem grande mesmo Bem grande mesmo Bem largo mesmo, pra cá E que suspensão que você usa aí? Suspensão A, tudo da Surface Surface? Surface, é Só a controladora que até é bom Tá bom Tem sensor de posição também Top Vamos aqui, família 19x9 Que pneu que você usa ali? 215x35 215x35, filhinho, hein? Dá um stretch da hora Mano, vamos começar pela frente pra não se perder É até um pouquinho de coisa É Vamos começar pelos detalhes aqui O farol O farol é o original Hela de GLI De GLI é o original Hela Caramba, top Que é o Bora que saiu lá fora Essa setinha geralmente não tem, né? Já vem nele, original Já vem nele Mas não é conjugada, né? Não é acesa Não, não Pode crer Aqui é a laterna Já fica ligado direto O legal dele, a diferença dele Que aqui ele tem máscara negra Sim E tem alguns modelos de Bora Que tem outros não O farol de... Aqui é baixo e alto E aqui já é o farol de milha Pode crer O farol de milha dele é aqui em cima mesmo É no próprio farol mesmo É no próprio farol em cima A grade bonitona O para-choque é lisadão É, tudo original A gente botou o imã ali no para-choque O para-choque ficou top, hein? Pra tirar a placa e... Ficar maneiro de gravar Que a frentona dele fica lindo Na dianteira foi só o farol aqui Por enquanto a dianteira tá com um spoiler original Só pintei Tá, que antes era pretinho? Embaixo? Era preto Da cor do carro ficou mais legal mesmo É Que aí eu botei na lateral Já botei os spoilers Do GLI Do GLI Que é do GLI Que é do GLI pra combinar com o farol também Nossa, a mais Gostei desse daqui, tá? Da Wolfsburg É, detalhezinho do Wolfsburg É, tipo original E ela é mini placa Pode crer Minimina e placa pra poder dar aqui, né? Nossa, porque o GLI é de fora e as placas... Isso aí Caraca, pesado Essa tampa de mala vem lá do Paraguai Top O rapaz lá do sul, se não me engano Trouxe do Paraguai Botei pra vender Comprei dele E mandou pra mim aqui no Rio Aí família, o pessoal do Rio com disposição E tem pouquíssimos bora no Brasil Com a tampa de GLI A tampa é muito difícil de arranjar Farol, tu acha? Lanterra E muito caro? Um pouquinho Cada vez que subiram mais, né? Cada vez a galera... Quem tem, tem Quem não tem Mano, e o porta-marro Tem coisinha ali? Como que é? O porta-marro tá meio bagunçado aqui Mas tem o tom Deixa eu ver Tem a caixinha aqui Tá na frente Pode crer? Mas tem um rádio lá, hein? Ah, tá bom Tudo Vier Tudo Vier Aquele 400 e... É, esse é o primeirozinho da Vier Aquele mais top Tá Se não me engano, esse acho que é o 200 200 e pouco Mas tem dois, né? É, tem dois Cilindro de alumínio E o escape? O escape só foi feito a ponteira mesmo Top O resto é tudo original? É Como botei a tampa A traseira aqui também Isso aqui é do GLI também Não tem Mais um spoilerzinho, né? O spoiler traseiro também do GLI Aí ele já vem com o recorte da ponteira ali Entendeu? Aí eu coloquei a ponteira aí Mais agressiva Pra casar certinho Cara, olha pra vocês verem aqui Família de traseira Que carro bonito Entra lá Vamos falar um pouquinho lá da internet Vamos lá Licença aqui Esses bancos aqui, ó Bonito, hein? De couro Com embleminha da Vox Original do carro já? Do carro mesmo Esse carro é legal? Acontece Rapaz, vai vir agora Tá tudo desmontado aqui Que a gente tá trocando o painel Até montei só pra vir aqui hoje Pode crer que da hora Que eu troquei e botei o painel do Golf Satisfação Esse carro é 2001 Quando eu comprei o carro há 3 anos atrás O carro tinha 29 mil quilômetros rodados Pode crer, zero Hoje o carro tá com 40 mil quilômetros rodados O carro é muito novo Tem plástico de novo aqui na concessionária O carro tem nota fiscal Tem tudo O carro é muito novo Aos pouquinhos a gente tá fazendo Já tinha o volante do Golf Limited Edition Já há um tempinho que eu tinha colocado Diferente, hein? É Ele é mais esportivo, né? É a base reta É a base reta Isso que eu ia falar Botei a manopla agora também Do Golf Limited Edition Que é difícil pra caramba de achar também Que a galera também pede cada vez mais caro A galera que gosta de doizinho, hein? Ah, é A gente bota bastante Top, mano Tinha o RD5 Eu gostava também Que é aquele que sai? O DVDzinho? Não, é aquele original da Volkswagen Ah, tá bom Que vem nos Polos mais novo Tem no Bora também mais novo Eu sei qual que é Aí eu botei o volante do Golf Limited Edition Botei a manopla E agora eu tô instalando Tem que só fazer alguns ajustes Tirar os erros que tá ali Do painel Do painel Que a gente tá instalando Eu comecei a instalar ontem Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, galera Que o painel do Bora 2000 Ele é bem simples Esse aí É bem bonito Já muda a estética já Top Controla Já muda bastante É Top A interna por enquanto Não tem muita coisa não Mas a gente tá começando a participar Mas tem coisa Tem coisa já da hora diferenciada, hein? Aos pouquinhos a gente vai montando Acho bonito essas luzes de neblina Aqui que tem na porta É original do carro É um carro bem completo Bem top, né? Assim, tipo assim Uma versão De Volkswagen Premium, vamos dizer já, né? O Bora É um carro que Por mais que o carro é de 2001 Sim Mas você compara com os carros Que tem hoje em dia Carro de tudo plástico Não tem a cor É, não é É bem diferente mesmo É um carro que assim Lá em São Paulo Acho que se não me engano Pra pagar IPVA Acho que é 20 anos 25 anos, se não me engano É Aqui já no Rio é 15 A gente já não paga mais IPVA Esses carros Pode crer Então assim, é um carro que te dá pouca despesa A manutenção do carro é de boa E o carro é legal O carro é confortável É bom pra caramba E é um carro bonito, né? Por isso que a galera gosta bastante Ó, quer agradecer alguém, hein? Agradecer todo mundo Alemão Que me ajudou a montar Ah, o carro foi montado na Surfeisa Mas a gente faz a manutenção aqui no Rio Top Todo mundo, Daniel lá da minha loja Que me ajuda pra caramba Fazer tudo aqui no carro O Smelling também O carro foi pintado Light desmontou o carro todo Da hora O carro era praticamente tudo original Mas tinha uns poucos detalhezinhos Um arranhadinho aqui Um arranhadinho ali Pode crer Pra não ficar diferente Eu também sou muito chato Eu fiz logo Tudo Fiz logo tudo Enjoado Aí o amigo lá, o Daniel Que trabalha lá comigo A gente desmontou o carro lá na loja Que a gente trabalha Arrancamos vidro do carro Arrancamos tudo Ficou tudo bem feito O Smelling Aqui da ilha do Rio de Janeiro Pintou o carro O carro ficou show de bola Ficou mesmo E agradecer a rapaziada Que me segue no Instagram A gente tá sempre comentando lá Elogiando o carro Quando vê o carro marca Lá no Instagram Top É maneiro pra caramba Agradecer a todo mundo aí É isso, família Continua acompanhando aí Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau